Olha, vamos lá pra Campo Grande agora? A gente continua falando de saúde, continua falando desse movimento, desse cenário que nós estamos vivendo agora. A Isabelle já vem ao vivo junto com a gente, lá da Rádio CBN, Campo Grande, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação, porque o estado de Mato Grosso do Sul recebeu mais de 300 mil doses de imunizantes contra a Covid-19. Mas, Isa, essas doses são exclusivamente para a criançada, né, de 5 a 11 anos. Bom dia, Rúdia, bom dia a todos os seus telespectadores. É isso, Mato Grosso do Sul vai receber essas 301 mil doses da Pfizer destinadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, conforme a Secretaria Estadual de Saúde disse. Esse total engloba também a quantidade para imunização dos povos indígenas. Está prevista ainda a chegada de outros 164 mil doses de imunizante aqui ao estado, para continuar a aplicação em adultos. Para o público infantil, a previsão é de que as vacinas cheguem aqui ao país na quinta-feira. Na sexta-feira, dia 14, elas devem ser encaminhadas aos estados. Caso isso realmente aconteça, ainda no sábado, dia 15, todo o encaminhamento de doses será feito aos municípios. Então, a expectativa é de que a imunização das crianças entre 5 a 11 anos de idade comece a partir do dia 15. Isso porque, na coletiva de ontem ainda, segunda-feira, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, Rúdia, disse que a expectativa dele próprio e de toda a secretaria é de que, assim que as vacinas estiverem em Solos do Mato Grosso, em Campo Grande, já seja liberada a imunização. Dependendo do horário que ela chegar, no dia 15, já vai ser liberada. Ele disse ainda que vai levar as filhas como exemplo, já para dar início a essa vacinação, incentivar os pais que acabam, em alguns momentos, ficando um pouco receosos, enfim, tirar todo esse mito e incentivar a vacinação. Já arremessa com os imunizantes destinados aos adultos. Desembarcou nesta manhã, na manhã desta terça-feira, aqui em Campo Grande, pelo Aeroporto Internacional. Então, já temos mais doses de imunizantes entre nós. E agora, resta esperar, então, os imunizantes da Pfizer, que são destinados para as crianças e adolescentes de 5 a 11 anos de idade, Rúdia. Pois é, obrigado pela sua participação. Então, e só destacando, tá, minha gente, que essas doses são exclusivas para crianças de 5 a 11 anos porque são doses menores, 0,2 miligramas do imunizante, ou seja, uma dose menor que é aplicada, por exemplo, em adultos ou jovens acima de 16 anos. Então, por isso, né, Isa, que essas doses são exclusivas para as crianças de 5 a 11 anos. A própria Anvisa também já divulgou que há, sim, a possibilidade de efeitos colaterais, como dor no corpo, mal-estar, febre e tudo mais, mas são sintomas que já estão até mesmo previstos na aplicação desse imunizante. Então, por isso que essas doses serão aplicadas somente para as crianças, né, Isa? Exatamente, por isso que está ansiando agora para essa chegada dessas doses que são destinadas especificamente para as crianças. E é até bom ressaltar o que você disse, Rudi, em relação aos efeitos colaterais. Até os médicos alertam. Se você tomar a vacina, sentir que tem um pouco de febre, um pouco de desconforto no corpo, isso quer dizer que a vacina já está, então, entrando em ação em todo o seu corpo. Então, isso não é algo nem negativo. Quer dizer que realmente está funcionando. Ah, não senti nada, então não está funcionando? Também não. Cada corpo reage de uma maneira. O importante é se imunizar, vacina sim, se vacinar. E como orientaram também ontem na coletiva, se espera que haja uma procura maior pela vacinação, até por conta dos casos, a alta que a gente teve agora de casos positivos de Covid-19 e também de influenza, né, H3N2. Então, a vacinação é bem importante nesse processo. Minha querida, um abraço para você, para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Até mais.